Serrão, o que elas trazem de diferente das anteriores e quem foi o maior beneficiado com a saída do Dória? Saudações, meus amigos e amados haters. Por enquanto, por esse número aí, a pequena novidade seria um aumentinho ali no percentual de votos em Ciro Gomes. Então, em tese, pode ser que ele tenha herdado aquele 1, 2% do João Dória. A constatação também dessa pesquisa, para quem acredita nela, não é o meu caso, mas tá, vou analisar a crença que está ali na pesquisa, a Simone Tebet se mostra uma candidata absolutamente inviável à presidência da República. Inclusive, olha, o lançamento dela me pareceu um velório, sozinha, com pouca gente do lado, sem nenhuma empolgação, enfim, um erro total insistir nessa candidatura. E o PMDB, esse que é o grande ponto, o PMDB, ele vai se esfacelar nessa eleição em diversos apoios. Uma banda vem apoiando Lula, outra banda vai fazer uma força danada para tentar ficar com Jair Bolsonaro, mesmo que seja um apoio envergonhado, e outros não sabem o que fazer. Agora, baixa o desespero neles, porque o político, nesse ano, só pensa naquilo, que é a reeleição. E, para muita gente do MDB, a coisa está complicada. O desgaste de imagem deles e dos tucanos é gigantesco. A eleição dessa turma promete ser nada fácil. Aliás, diria até quase inviável. Vamos ter alguma renovação de porcarias? É muito provável que aconteça isso. Agora, aquela turma antiga, carcomida, que não tem, não veio ao que dizer nessa atual legislatura, tem tudo para tomar um grande pau na campanha. E aí, eles vão ficar naquela escolha terrível. Quem tentar apoiar o Bolsonaro, conseguir ali fingir que apoia o Bolsonaro, pode ser que tenha uma chance da boia de salvação. Quem não fizer isso vai correr alto risco, até porque, eu insisto sempre, essa candidatura de Lula só na pesquisa, porque no mundo real não dá para acreditar nela.